Olá pessoal, tudo bem? Gostaria de compartilhar com vocês essa costela que eu fiz no Réveillon de 2022 para 2023. Ela ficou excelente e a pedido dos meus familiares que participaram dessa virada de ano conosco e degustaram essa delícia, eu estou postando em meu canal. Bem, essa costela teve 7kg de costela, uma costela tipo janela, a gente limpa ela direitinho como eu estou mostrando aqui, na pia, limpando. Depois que você limpa ela, tirar todas as imperfeições, as partes que você não vai utilizar, aí você salga ela para cada quilo de costela, você salga com 18g de sal grosso ou uma colher de sopa. Depois de salgada você envolve ela no papel celofane, bem direitinho. No caso eu gastei 6m de papel celofane. A minha costela foi exatamente, foi grande, tinha 7kg como eu já falei. Então, para 7kg eu coloquei a quantidade, como eu já falei, de sal. Coloquei embaixo dela e em cima dela e envolvi ela com papel celofane. Logo depois, como eu estou mostrando aí, envolvi ela com papel alumínio. alumínio. Depois amarrei com cordão para ela ficar no formato ideal para gente assar ela. Aí, como eu estou mostrando, ela está na churrasqueira com a parte do osso virada para baixo. Sendo assim, essa costela teve 5 horas de fogo, no fogo, na brasa e ficou se desmanchando na boca. Costela para banguelo comer. Um abraço e até a próxima, meu povo!